Gente, eu ministrei essa manhã uma mensagem, nós falamos muito sobre coração de criança, mas eu quero dar um testemunho muito forte para vocês, como nós estamos em busca da felicidade, eu não sei o que me aconteceu ontem, mas ontem foi um dia muito difícil para mim, só o presbitério sabe, minha esposa sabe como eu vim para cá hoje, é uma coisa que aconteceu do nada, não tenho ideia, confesso que só de falar da vontade de chorar, me bateu uma tristeza ontem, falei, Deus, o que é isso, que coisa ruim, eu ministraria ontem aqui, graças a Deus, a gente tem uma equipe incrível, eu não vim para cá, e eu fiquei um tempo com Deus e dobrei meu joelho em uma ação, falei, Deus, eu estou triste, e eu não sei explicar o que é isso, e graças a Deus, minha esposa é maravilhosa, ela gastou chocolate, quando você está triste, é legal comer chocolate, faz bem, e produz umas endorfinas, e cara, eu tenho muitos amigos, eu tenho bastante amigos, e eu me relaciono com muita gente, de repente eu estava de joelho dobrado, e eu falei, Jesus, eu não estou sentindo de chamar ninguém do nosso presbitério, eu gostaria de ver o Henrique, o Henrique saiu de férias hoje, falei, gostaria de ver o Henrique pregando antes de sair de férias, eu gostaria de ver meu pai, gostaria de ver o Henrique Prado, gostaria de ver uma das mulheres, tem mulheres incríveis pregando aqui, gostaria de ver o Rafa, que ministra no teatro, muito forte, ministrou aqui com a galera do Stand By, mas de repente veio um cara no meu coração muito forte, só veio um nome no meu coração, e é um cara que nunca pregou aqui, mas eu não liguei para ele, eu estava lá quieto, e comecei a buscar Jesus, falei, Jesus, me dá uma força, cara, tem dia que é difícil, e eu confesso para vocês, hoje era um dia que eu falei, cara, eu vou pregar pela fé, o presbitério todo orou comigo, ontem, orou comigo hoje, eu vim para cá, e foi legal que eu dei um discipulado para a galera, como fazer no dia que também não dá para fazer, então Jesus veio com graça, foi maravilhoso, tivemos um dia incrível, de repente eu estou na porta da igreja ali agora, curtindo o som ali de trás, em cima da mesa de som, estava todo mundo aqui dançando, já dei um tapa no Alex, já que dançou, e foi top no Castalhães, falei, mano, vai lá para frente, ele falou, pastor, vai lá, vai lá dançar, eu estava lá curtindo, de repente eu olho para o lado, eu vejo o cara aqui, eu falei para Jesus mandar aqui, eu não telefonei para ele, eu não pedi para ele, ele tem uma agenda mega ocupada, falei, cara, esse cara, lógico que eu não vou falar com ele sábado à noite, ele vai conseguir estar aqui, eu não falei com ele, mas de repente eu olhei para o lado, ele apareceu com a esposa dele, falei, mano de Deus, sangue de Jesus, tem poder, quase que eu desmaiei ele na porta, falei, cara, você está ouvindo, Jesus, para piorar a história, ele estava agendado para pregar na igreja dele, esse cara é muito ocupado, provavelmente você já ouviu, já viu a esposa dele, ele é líder do ministério Jesus Cop, o nome dele é Douglas Gonçalves, o pai dele é um dos caras que não prega quase nada sobre família na face da terra, que é o Josué Gonçalves, eu aprecio esse cara pelo equilíbrio que Jesus deu no ministério dele, o equilíbrio, eu acho que quem tem um equilíbrio como Jesus Cop hoje, seria os caras que andam com o tio Lúcio Birá, e é um dos ministérios que mais me inspire, mais me inspire essa geração, então hoje eu olhei para trás e estava ali o Douglas e a Val, e aí eu falei, mano, é o seguinte, eu estou preparado para a mensagem, e eles, cara, a gente veio para ouvir a palavra de Deus, e eu falei, que bom, então você prega, sua mulher ouve a palavra de Deus, a gente ficou ali debatendo um pouco, confesso que com uma apreensão, o que será que Jesus quer, mas eu falei, mano, de todos os meus amigos, eu falei, Jesus, eu queria ver o Douglas pregar, ele me traz muita alegria, e eu estou em busca da felicidade também, como você, então jamais eu posso negar um sinal absurdo de Deus, do mimo de Deus comigo, Douglas e Val, vocês são um mimo de Deus muito forte, o sinal incrível de Jesus para a minha vida, e eu queria, cara, que você pregasse essa noite, e não eu, amém? Queria que você viesse aqui. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Douglas, aleluia, cara, pensa num cara que está feliz, mano. Boa noite. Glória a Deus. Não trouxe meu caderno de esboço? Cara, que honra estar aqui, há muito tempo eu sonhava em estar aqui, amo muito a liderança de vocês, amo muito os pastores de vocês, e como o Lê diz, estava tudo certo para eu pregar hoje, lá em Bragança, e na sexta-feira, na quinta-feira, o pastor me mandou mensagem, perguntando, e eu já tinha confirmado com ele, tudo, né, e eu estava com ele, na quinta-feira mesmo eu estava com ele, mas na quinta, à tarde, ele me mandou uma mensagem, está tudo certo mesmo para o domingo? Aí, quando ele me mandou, eu senti, falei, cara, aí eu mandei para ele, falei, pastor, eu tenho um compromisso em Taubaté, eu leio para vocês a mensagem, eu tenho um compromisso em Taubaté, o senhor consegue alguém para domingo? Aí, ele me mandou, ok, Douglas, eu consigo alguém para domingo. Então, estamos aqui, ontem eu estava com os meus pais, e aí ele me perguntou isso, ele falou, onde você vai amanhã? Falei, vou em Taubaté, você vai pregar? Falei, não. Acho que Jesus falou, hahaha. Mas é uma honra muito grande estar aqui, você não sabe o temor que eu tenho no meu coração de liberar essa palavra para vocês, e meu nome é Douglas, sou de Bragança, estou casado com a Valéria, pai da Luísa e do Davi, que estão ali na escolinha, e a gente coordena esse movimento chamado Jesus Cop, tem pregado por toda parte que você é uma cópia de Jesus na terra, e aonde ele plantou você, ele te plantou para você refletir o filho dele naquele lugar, e que as pessoas olhem para você e que vejam a Cristo na sua vida, que a sua vida seja como um vidro transparente, que as pessoas vejam através de você o que na verdade move você, que é Jesus, e tem sido muito legal, Deus tem dado para a gente uma voz na internet, tem sido nosso púlpito na internet, e se você é alguém conectado, depois você procura lá, Jesus Cop, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, verso de número 11. Diz assim, disse mais, certo homem tinha dois filhos, e o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem por herança, então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai tem fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi, pai, peguei contra o senhor, e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e mataio, comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto, reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e quando voltava, aproximasse da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E este lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu o são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma hora em tua, mas mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, matasse para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Feche seus olhos. Pai, nós te amamos muito, papai, e nós queremos muito ouvir tua voz, pai. Nós queremos muito te ouvir aqui, Senhor, nós queremos muito nos alimentarmos, pai, do que o Senhor tem para nós. Pai, eu quero te pedir, prepara um banquete proporcional à fome de cada um aqui, Senhor. Aqueles que entraram aqui com alta expectativa a teu respeito, pai, prepara um banquete gigantesco para essas pessoas, pai. Aqueles que entraram aqui com grande fome, pai, prepara uma mesa farta para eles, pai. E para aqueles que não estão com fome, pai, eu quero te pedir, abre o apetite deles, pai, nesse momento, pai. Que a tua palavra seja como uma espada afiada, pai, para penetrar o nosso coração, Senhor, não para nos matar, Senhor, mas para fazer uma cirurgia minuciosa no nosso coração hoje aqui, pai. Arrancando toda mentira, todo sofisma, pai, que nos trava, pai, de prosseguir na caminhada contigo, pai, substituindo pela tua verdade, que nos liberta, Senhor. Pai, nós te amamos, nós amamos a tua presença e é por causa dela que nós estamos aqui, pai. Aumenta a nossa capacidade de te ouvir, aumenta a nossa capacidade de te sentir, pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa parábola é a parábola das parábolas, né? Ela é a mais conhecida de todas e é a maior parábola que Jesus já contou, a mais detalhada de todas que ele contou nos quatro evangelhos. E para você entender um pouco do contexto de quando Jesus conta essa história, ele estava diante de dois grupos, né? Ele estava comendo com os publicanos e pecadores e para você entender quem eram os publicanos e os pecadores eram aqueles, talvez você vê na Bíblia, nos evangelhos, que a pessoa era um pecador, que a mulher era uma pecadora, era alguém que assumiu publicamente que ele não estava debaixo da lei. É uma pessoa que publicamente falou para todo mundo, eu não obedeço a lei e ponto final, eu não consigo, eu não quero e eu não obedeço e eu não guardo sábado, eu não faço essas coisas que vocês fazem, eu não estou nem aí para a lei. Então esse era um pecador, era uma pecadora. Mas também estava ouvindo Jesus na ocasião, os fariseus e os mestres da lei que estavam questionando ele, por que você come com esses publicanos e pecadores? Você não é um rabino? Você não é um doutor da lei também? Tem, você não é, que estão dizendo até que o senhor é o Messias, como é que você come com os publicanos e os pecadores? Então esse povo também estava diante dele quando ele começa a contar essa história. Então havia dois grupos, um grupo de pecadores, faz uma cara de pecador aí para eu ver. Perfeita. É exatamente isso. E também havia um grupo de religiosos, faz uma cara de religioso aí, de fariseu assim. É, é isso também. Ficou bem parecido. E aí Jesus conta uma história para eles, né? E é muito doido, porque Jesus começa essa história, essa terceira história, ele conta da ovelha perdida, da dracma perdida. E ele começa a terceira história e ele diz, um homem tinha dois filhos. Um filho mais novo e um filho mais velho. E Jesus conta essa história para redefinir alguns conceitos na cabeça daquela audiência. Aquelas pessoas haviam entendido algumas coisas erradas em relação a Deus. E ele conta essa história então para redefinir esses conceitos na cabeça deles. Então, através dessa história, muitos conceitos são redefinidos, mas eu queria falar de quatro. Através dessa história, Jesus redefine quem é Deus. Jesus redefine o que é pecado, o que é salvação e o que é santidade. Tá bom? Então, quem é Deus? O que é pecado? O que é salvação? E o que é santidade? Então, a primeira coisa que Jesus redefine através da história, na cabeça daquela audiência, é quem é Deus? Então, para explicar quem é Deus, ele começa a história dizendo assim, olha, um homem tinha dois escravos. É isso? Um homem tinha dois servos. Dois empregados. Um homem tinha dois pastores. Dois presbíteros. Dois diáconos. Se tinha algo na agenda de Jesus, do ministério de Jesus, era revelar para todos quem é Deus. E Deus é Pai. O cara grava algo no seu coração. Então, se tem uma característica que define o nosso Deus, é que Deus é Pai. Deus é Pai. Um homem tinha dois filhos. Quando Jesus vai ser batizado, gente, ele chega lá para João Batista, né? João Batista está lá, batizando a galera. Ele chega para João Batista e fala, vim ser batizado, né? Entra na fila. Aí João Batista fica constrangidíssimo, né? Como é que eu vou batizar você? Você é o Messias. Eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus. Eu sei que tinha que me batizar. Ele fala, não, mas vamos fazer assim para cumprir tudo o que Deus mandou. Aí João Batista aceita. E às vezes eu fico imaginando esse batismo. Você já imaginou esse batismo? João Batista pegando Jesus aqui, ó. Colocando debaixo d'água e falando, eu te batizo em nome do Pai. Do seu. E do Espírito Santo. Aí, quando ele sai da água, cara, a Bíblia diz que uma pomba vem, o céu se abre, a pomba vem, né? Representando o Espírito Santo sobre ele, pousa sobre ele, permanece e uma voz. Fala de forma audível para todo mundo que estava lá saber. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não disse esse é o Messias. Ele não disse esse é o profeta esperado. Ele não disse esse é o Cristo. Ele não disse, cara, esse é o cara que faz tal coisa. Não. Ele disse, este é o meu Filho amado. Eu sou Pai. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Todo mundo ensina os discípulos a orar. Mas nos ensina a orar. Ele falou, lógico, anota aí. Eles começam assim, ó. Pai. Pai? Não começa a ir a ver? Altíssimo? Criador de todas as coisas? Não, não, não. Quando você for começar, começa assim, ó. Pai. E, na verdade, se a gente fosse pegar o pé da letra, no original, você sabe, é Abba. E Abba não seria exatamente Pai. Porque Pai é a forma que eu trato meu pai. Eu tenho 28, meu pai tem 54. Eu chego para o meu pai e falo, e aí, pai? Abba é a forma que o Davi de quatro anos me trata. Ele fala, papai. Na verdade, Jesus nos ensinou a começar dizendo assim, papai. Você pode falar isso, papai? Fala de novo, papai. 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 Cara, essa palavra pode curar você. Sabe que a forma com que a gente começa a nossa oração, a primeira palavra que você usa ao começar a oração, revela muito o seu relacionamento com Deus. Como é que você começa a oração? E eu não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus. Mas, muitas vezes, a gente começa dizendo, Senhor. Senhor. E a oração diz, papai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, ele é Senhor, mas esse Senhor é o seu papai. Cara, isso muda tudo. Você entende como isso muda tudo? Eu lembro que eu dava aula de inglês, né? Primeiro emprego que eu tive assim, né? Sério. Foi uma escola de inglês. E aí, eu tinha um patrão lá. Cara, eu morria de medo do patrão. E aí, quando o patrão falava, Douglas, preciso conversar com você. Meu Deus. A mão já suava. Meu Deus, algum aluno reclamou, certeza. Tal. E aí, eu ia para a sala dele, preocupado. Tal. Por quê? Porque ele era o Senhor do lugar ali. Aí, de repente, eu comecei a estudar design e tal. E o meu pai me contratou. Agora, eu estava trabalhando em uma outra empresa. Que também tinha um Senhor. Mas, quando eu entrava na sala desse Senhor, eu não tremia. Por quê? Porque agora, esse Senhor. É o meu papai. Ele manda? Manda. Ele paga salário? Paga. Na verdade, ele não paga salário. Eu não estava trabalhando pelo salário ali com o meu pai. Estava trabalhando pela herança. Quando você entende isso, você para de trabalhar para Deus. Você começa a trabalhar com Deus. Quando você entende isso, você para de ficar pedindo salário para Deus. Porque você entende que tudo é teu. Ele é o seu. Papai. Fala comigo, papai. Eu quero te desafiar a mudar o seu linguajar. Talvez você já tenha. Estou reafirmando. Mas, eu quero te desafiar a ser intencional. Quando você for orar, fala. Papai. 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 Às vezes, eu chego a alguns lugares, as pessoas vão apresentar. E aí, sempre pede para alguém orar, né? Antes de você pregar. Aí, a pessoa vem orar e fala. Está aqui um servo do Senhor. Eu acho que é mais interessante a gente falar. Está aqui um filho de Deus. Porque a primeira característica dele é que ele é pai. Agora, revelar que Deus era pai, talvez não era o suficiente. Por quê? Porque no momento que eu falo para você que Deus é pai, que ele é o seu papai. Na hora, o seu cérebro vai ligar com a primeira figura de pai que você conhece. Você fala. Ah, entendi. Ele é pai. Então, provavelmente, ele é parecido com o Senhor João aqui. E talvez esse Senhor João te abandonou. Talvez o Senhor João não representou quem era Deus. Então, para Jesus chegar para eles e falar. Deus é papai. Não era o suficiente. Ele tinha que falar que tipo de papai Deus é. E aí, ele começa dizendo assim, que esse homem tinha dois filhos. E aí, o mais novo chega para ele e fala assim, eu quero a minha parte da herança. E qualquer comentário bíblico que você for ler a respeito dessa passagem, qualquer teólogo que você for ler, ele vai te falar. Qualquer estudioso do século I vai te falar. Que pedir a herança com o pai vivo era desejar que ele estivesse morto. Até hoje a gente não faz isso. Então, esse menino estava chegando diante do pai dele e insultando o pai dele. Pai, vamos ter uma conversa real aqui, pai. Eu estou aqui na fazenda por causa das suas coisas. O Senhor não morre logo. O Senhor fica comendo coisas sem glúten, fazendo cooper aí. Não morre. Vamos encurtar essa relação. Você me dá minhas coisas e eu vou embora. Eu fico imaginando aquela audiência ouvindo Jesus. Aquele grupo ouvindo, aquele grupo de judeus do século I, gente. Ouvindo Jesus. Acho que na hora eles pensaram, sabe? Porque assim, quando a gente está ouvindo uma história, a gente sempre fica prevendo o que vai acontecer, né? Que essa é a graça. Você sempre fica pensando no filme. O que vai acontecer? Agora vai acontecer tal coisa. E é legal o filme que te surpreende, né? Então, acho que eles já estavam falando, agora esse menino vai levar uma surra. Nossa, agora vai levar uma surra feia, de vara, de cabo de aço. O pai vai deserdar ele, vai mandar ele para fora de casa, agora. Aí Jesus fala assim, e o pai vendeu parte das suas propriedades e deu para ele. Calma aí, peraí. O menino chega na cara do pai, insulta ele, dizendo, eu tenho um desejo que o senhor estivesse morto. E o pai provavelmente pegou um terço, porque o mais velho tinha o dobro da herança, né? O primogênito. Provavelmente pegou um terço de tudo que tinha. Vendeu. E deu para ele. Que pai é esse? Que pai é esse, cara? Se não bastasse, esse menino vai embora com um terço da herança. E ele gasta tudo de forma irresponsável. Desonrando o pai de todas as maneiras possíveis. O mínimo que a gente sabe aqui é que ele se envolveu com prostituição. Mas provavelmente se envolveu com bebedeira, se envolveu com drogas da época, se envolveu com jogatina. Só sei que ele gasta toda a herança que o pai deu para ele. E aí, gente, Jesus, ele sabia provocar. Jesus tinha as manhas de provocar a audiência. Ele fala assim, que começou uma grande fome, acabou todo o dinheiro dele. Aí ele fala assim, aí o menino foi arrumar um emprego. E se tem um animal que o judeu odeia, são os porcos. Se tem um animal, você vê lá na história de Gadara, os caras expulsam Jesus lá. Se tem um animal que ele odeia, são os porcos. E aí Jesus pega e fala, e aí acabou o dinheiro, começou a fome. Aí você pensa, Jesus podia ter falado, ele foi trabalhar com as galinhas. Não, foi trabalhar cuidando de cavalos. Não, ele foi trabalhar cuidando de porcos. E aí Jesus pode ter falado assim, ele ficou com tanta fome que ele ficou com vontade de comer um porquinho. Não, ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. O que Jesus estava falando para ele é que aquele menino teve vontade de ser um porco. Ele chegou num nível tão baixo de desonra à cultura e ao pai dele, que ele teve vontade, ele teve inveja de um porco. Só que esse menino cai em si e decide voltar. E aí Jesus fala, e ele ainda longe, com o discurso preparado, o pai viu ele. Aí aquela audiência pensou, agora, agora começa a ação. Agora ele vai pegar um cabo de aço, vai correr na direção dele, vai dar só nas perninhas, só nas perninhas. Sabe aqueles vergãozinhos assim? Agora ele vai pegar a varinha de marmelo, lembra a varinha de marmelo? A minha mãe esquentava no fogo a varinha de marmelo, porque ela falava que, para não quebrar, ela falava, você vai bater tão forte assim. Estava no fogo assim, mas acho que era psicológico, né? Aí ela deixava em cima da geladeira, com a pontinha para fora. Tortura isso, né? Ela apontava, olha ali, olha. Foi só a pontinha dela. É aquela audiência pensando, agora, esse menino vai ser humilhado. Agora ele vai ser esclachado. Agora o pai vai expor ele diante de todo mundo. O pai, gente, teria direito de apedrejar o filho. Por direito ele poderia, diante da lei. E aí Jesus fala, e quando o pai o viu de longe, começou a correr. Ele falou, agora ele está pegando a velocidade para dar uma voadora. Ele fala assim, não. Ele correu na direção do filho. Pulou no pescoço do filho. E começou a beijar o rosto fedido do filho. Deus é pai, mas não é igual ao seu pai. Ele é um outro tipo de pai, cara, que eu não sei nem se cabe na nossa cabeça. Porque o pior vem agora. Quanto tempo esse menino ficou fora? Eu chutaria, para o cara gastar um terço da fortuna do fazendeiro ali, eu chutaria três anos. Chutando, né, baixo. Três anos. Vamos dizer que fosse três anos. Três anos desonrando o pai. Três anos longe do pai. Três anos fazendo tudo errado. Esse menino volta, e depois de o quê? Duas ou três horas, ele está dentro de uma festa, sendo celebrada para ele. Que pai é esse. Na moral, o seu pai é assim. É enfático. Espero que seu pai não esteja aqui. Você lembra quando você chegava com o boletim para o seu pai? Aqueles que tinha que assinar, sabe? Quando a professora fala, eu quero que você traga assinado esse boletim. Aí você chegava para o seu pai com o boletim. Pai, a professora mandou você assinar meu boletim. Aí ele olha assim, que negócio ensanguentado. Pingando, assim, sangue. Você fala, filho, seis notas vermelhas, filho. Filho, você tirou nota vermelha em educação física, filho. Como? Você não tem perna, filho. Meu Deus. Aí seu pai olhava aquilo, assim, sabe? Fala assim, chama sua mãe lá, chama sua mãe. Aí sua mãe aparece, ele fala, você viu isso aqui? Ela, eu vi, aquela cara de velório, eu vi. Faz o seguinte, vai no mercado, compra picanha, vamos dar uma festa para esse menino aqui. Mas chama um DJ, chama um DJ. Que eu quero músicas e dança nessa festa. Seu pai é assim? Cara, eu lembro que eu era pré-adolescente. Minha mãe comprou todos os, né, materiais escolares para mim, no começo do ano e tal. Eu, feliz da vida, né, tudo novo, sabe? Caderno novo, cara. Primeira página, minha melhor letra. Aí eu não sei o que aconteceu. Passou, tipo assim, um mês de aula, eu perdi todos os lápis de cor. Todos. Achei minha mãe e falei, mãe, perdi todos os lápis de cor, mãe. Você não compra outro para mim? Mas não precisa falar para o pai. Não precisa. Eu, você, aqui. Aí ela foi e falou para o meu pai. Essa bobeira de transparência no casamento, essas coisas, né? Aí meu pai chegou para mim e falou assim, Douglas, eu vou comprar outra caixa de lápis de cor para você. Mas se você perder, você vai apanhar. Foi justo, né? Aí ele comprou uma caixa de lápis de cor nova para mim. Fui para a aula. Não sei o que eu fiz. Perdi todos. Eu acho que alguém me roubava na escola. Acho que no intervalo entrava uns gnomos, alguma coisa e pegava minhas coisas. Não é possível. Sei que eu perdi todos os lápis de cor. Cheguei minha mãe e falei, mãe, que misericórdia de mim, mãe. Não fala para o pai, mãe. Eu perdi minha caixa de lápis de cor. E ela falou para ele. Aí eu lembro que um dia eu estava tomando banho, tranquilo. Louvando ao Senhor. Terminei. Me enxuguei. Coloquei a toalha aqui ao redor da cintura. Quando eu vou sair, meu pai está na porta. Me esperando na porta. Aí ele falou, não, não, entra, 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 entra. Tem um cara falando assim, aí eu fiz isso. Me esperando na porta. Ele falou, não, entra, 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 entra aí. Abaixa essa toalha aí. Eu falei, o que é isso? Peraí, peraí, o que é isso? Eu conheço o estatuto da criança e do adolescente. Eu falei, peraí, deixa eu pôr uma calça jeans. Deixa eu pôr uma calça de moletom. Ele me deu, gente, 12 cintadas. Uma para cada cor. Não sabe como eu agradeço a Deus de não ter aquelas caixas de 36 cores, sabe? Amarelo, limão, com verde e água. Ainda bem que a gente era simples. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é pai, cara. Mas não é igual ao seu pai. Ele é um pai que eu não sei nem se cabe na nossa cabeça. Uma festa. O melhor bezerro. Se não bastasse, está rolando a festa. Porque assim, não tinha freezer na época. Então, matar o melhor bezerro, o maior bezerro, era carne para a comunidade toda. Ou seja, a comunidade toda estava na festa. Você imagina. Todo mundo da comunidade na festa. Celebrando. E aí, de repente, chega o primogênito. Chega o mais velho. Chega o herdeiro. E o herdeiro decide não entrar na festa do pai. Ele fala, eu não vou entrar na festa do meu pai. Se não bastasse esse monte de desonra, o primogênito dele não quer entrar na festa que ele está dando. A cidade inteira veio. O seu mais velho não quer entrar. E aí, aquele pai podia ignorar aquele mais velho, mas não. Ele decide abandonar a própria festa dele para ir lá fora falar com o mais velho. E é muito doido no original, cara. Porque no original ele fala assim, filhinho, vamos entrar. Mas, mas eu trabalho todo esse tempo para você. Nunca desobedeci nenhuma das suas horas. E você não me deu nenhum cabrito para mim. Não sei o quê. Ele fala assim, filhinho. Seu irmão estava morto, cara. Reviveu. Seu irmão estava perdido. Foi achado. Vamos entrar, filhinho. Vamos entrar. Cara, Deus é pai. Mas não é igual ao nosso pai, cara. Ele é um outro tipo de papai. Que precisa entrar no seu coração hoje, cara. A segunda coisa que Jesus queria redefinir através dessa história é o que é pecado. O que é pecado? Para essa audiência que estava ouvindo Jesus, pecado era desobedecer um dos 613 mandamentos que tem ali no Antigo Testamento. Então, eles sabiam que tinha uma lista de 613 mandamentos. Eles pensavam, se eu desobedecer um, é pecado. Você pega a lista, você decora a lista, você sabe de todas as coisas. Sem desobedecer. Tanto que, aquela galera que estava, que eram os pecadores, é porque eles não seguiam a lista dos 613. Só que uma coisa que todos eles tinham muito claro é que pecado é o que faz separação entre nós e o pai. Pecado separa o pai de nós. Pecado é o que coloca o véu entre nós e Deus. E aí, é muito óbvio que o mais novo está em pecado. Ele foi para longe do pai. E ele se moveu com prostituição, ele se moveu com porcos, ele insultou o pai. É óbvio que o mais novo está em pecado. O problema é quando você chega no mais velho. Porque Jesus põe uma frase na boca do mais velho que ele complica toda a nossa teologia. O mais velho fala assim para o pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua. E o pai não o repreende. O pai não fala assim, ah, lembra? Você nunca desobedeceu. E na semana passada, quando você não? O pai aceita aquela afirmação. Ou seja, nós estávamos diante de um menino irrepreensível. Que obedecia toda a listinha. Só que Jesus deixa muito claro que aquele menino estava longe do pai. E a minha pergunta para vocês hoje é, como pode alguém obedecer toda a lista e estar em pecado? Como pode alguém estar fazendo tudo certo e estar longe do pai? O que é pecado, gente? O que é pecado? Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Escreve isso no seu coração. Pecado. É muito mais profundo do que a gente pensa. Pecado não é simplesmente desobedecer uma lista de regras. Pecado é não amar o pai acima de todas as coisas. Você quer uma definição de pecado? É qualquer coisa que venha de um coração que não ama o pai acima de todas as coisas. isso é pecado. Eles chegaram para Jesus e perguntaram um dia, os mestres da lei, como é que você resume as leis e os profetas? Ou seja, como é que você resume o Antigo Testamento? O que Jesus respondeu? A gente resume tudo assim, olha. Ama o Senhor, teu Deus, com todas as tuas forças, com todo o teu conhecimento, com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento. E isso resume tudo. O que é pecado? É não amar o pai acima de todas as coisas. Por que o mais novo estava em pecado? Porque ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Por que o mais velho estava em pecado? Porque ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Como é que eu consigo afirmar que o mais velho não amava o pai? Porque quando você ama alguém, você se alegra com aquilo que essa pessoa se alegra. O pai estava em festa, celebrando, e ele não conseguia se alegrar com a coisa mais importante que estava no coração do pai. Ele não amava aquele pai. Ele amava as coisas do pai. Porque a primeira coisa que ele reivindica é um cabrito. Qual é a diferença desses dois? E que são as duas pessoas que tem dentro da igreja. A diferença é que esses dois filhos montaram estratégias diferentes para pôr as mãos nas coisas do pai. O mais novo decidiu que através da maldade, fingindo que Deus não existe, através da iniquidade, ele colocaria a mão nas bênçãos do pai. Ele fez o seguinte, eu vou fingir que Deus está morto, eu vou fingir que o pai não existe, e vou viver minha vida, e vou curtir minha vida, vou curtir as coisas do pai. Agora o mais velho encontrou uma outra estratégia. Ele queria pôr as mãos nas coisas do pai, obedecendo tudo que o pai mandava. Por amor? Não. Porque eu quero as suas coisas. Ele obedecia todas as ordens do pai, para poder apontar o dedo na cara do pai e falar, o senhor me deve um cabrito. O senhor me deve uma bênção. O mais novo se perdeu na sua maldade. E o mais velho se perdeu na sua bondade. que estratégia você está usando para pôr a mão nas coisas do pai? O que é pecado, gente? é não amar o pai acima de todas as coisas. E aí eu entro no que é salvação. Jesus redefine salvação com essa parábola. Porque na cabeça daquela audiência, salvação era o quê? Era eu me esforçar ao máximo para obedecer todas essas regras. Porque um dia eu estaria diante do juiz. E o juiz ia olhar para a minha vida e ver. Deixa eu ver quanto você obedeceu aqui. Você se esforçou bastante. Você se esforçou, cara. Você merece. Entra. Por que que os fariseus, os mestres da lei tinham tanta raiva dos pecadores? Porque dá raiva quando você está se esforçando e você vê alguém que não está se esforçando. Não dá raiva. Quando você está se esforçando aí você entra lá no Snapchat, você entra lá no Instagram e vê aquela menina que não está se esforçando. Ah, dá uma raiva, cara. Não acredito que eu estou aqui no culto e ela está na balada. Não acredito. Porque dá raiva. Eu estou me esforçando. E aí a gente fala das pessoas tal. Por quê? Porque nós estamos esforçando com as regras, cara. E quem não está seguindo as regras dá muita raiva. E a primeira coisa que Jesus vai redefinir em salvação, porque aquela audiência achava que salvação era esse grande esforço deles. A primeira coisa que Jesus vai falar, cara, salvação não é uma ideia de vocês. Salvação é uma ideia de Deus. Salvação não é uma iniciativa de vocês. Salvação é uma iniciativa do Pai. É o Pai que corre em direção ao mais novo e é o Pai que sai da festa e vai atrás do mais velho. Salvação é uma ideia do Pai e não nossa. Paulo vai dizer o seguinte, ninguém pode se gloriar de ser salvo, porque salvação é pela graça, é de graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito dizendo, eu sou salvo porque eu estou pagando um preço. Não, você é salvo porque ele pagou um preço, cara. Foi ele. Salvação é uma ideia dele. Foi ele que veio atrás de nós. Às vezes a gente fica pensando, pô, achei Deus. Não, cara. Foi ele que te achou, cara. Se você está aqui, é porque ele veio atrás de você, cara, e te atraiu com cordas de amor. Ele veio atrás de você. Ele correu atrás de você. Ele pulou no seu pescoço fedido e beijou esse rosto fedido seu. Isso é a graça do Pai. Salvação é uma iniciativa do Pai. Por isso, a próxima vez, cara, que você vê alguém no seu Instagram, se você vê alguém lá fora perdido, saiba, não tem diferença nenhuma entre eles e nós. Nenhuma. Nós somos tão podres quanto eles. A diferença é que o Pai nos achou. É que o Pai nos encontrou, cara. Sabe, a gente tem um costume e nem estou dizendo que tem que mudar, eu acho que é. É a forma que a gente faz, mas a gente fala assim, quem hoje gostaria de aceitar Jesus? E na verdade, a gente teria que fazer mais ou menos assim no final do culto. Jesus, quem que o Senhor quer aceitar hoje aqui? Aponta aqui para nós aqui. Vinha todo mundo para frente e falava, Jesus, você aceita isso, Jesus? Você aceita isso? Você aceita isso? E eu acho que ele falaria assim para todos, né? Cara, foi o Pai que nos achou. A diferença da mulher mais santa dessa igreja para a prostituta mais promíscua de Itaubaté. Só tem uma diferença. É que o Pai te achou. Não tem mérito em nós, cara. O Pai te achou. Cara, às vezes eu estou assim meditando e eu fico assim, Deus, eu sou filho de pastor, Deus. o que eu paguei para nascer nessa família? O que eu fiz? E o cara que está na favela lá e é o maior traficante dessa cidade, nasceu só conhecendo a mãe, a mãe está presa, o pai nunca viu na vida. O que eu fiz para ter nascido nessa família? O que eu fiz para o Senhor me achar? O que eu fiz como não viver, como não gastar cada segundo da sua vida em prol do reino desse Pai? Como não? Ele nos achou, cara. Sabe, às vezes a gente fica olhando para essa história e você fala assim, não, não, pera aí, foi o mais novo que foi atrás do Pai. Foi o mais novo que estava lá no chiqueiro que caiu em si, né? Ele caiu em si, falou, não, agora eu vou atrás do meu Pai. Não! Você leu errado a história. Ele não estava atrás do Pai. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu Pai tem pão com fartura? Aquele menino fez o caminho de volta, não atrás do Pai, ele veio atrás de Pão. Mas mesmo ele voltando atrás de Pão, o Pai estava atrás dele, cara. E eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei qual é a motivação que fez você parar nesse lugar, mas eu sei qual é a motivação de Deus nesse lugar, cara. O Pai está atrás de você. Você pode estar aqui atrás de cura, você pode estar atrás de uma libertação financeira, você pode estar aqui atrás por causa dos seus problemas, eu só sei o motivo porque o Pai apareceu aqui nessa noite, ele quer pular no seu pescoço, ele quer beijar esse seu rosto, o Pai está atrás de você e ele te achou. Ele te achou hoje aqui, cara. Salvação é uma iniciativa do Pai e não nossa. Então, ninguém bata no peito dizendo que é salvo. E segundo, a graça é essa corrida de Deus na nossa direção, mas eu tenho a impressão que Deus para bem na nossa frente, cara, e tem um passinho nosso. passinho nosso chamado arrependimento. É como se ele chegasse e falasse ó, eu te aceito de volta. Você se arrepende do que você fez, cara. E aquele mais novo, ele tinha uma lista de coisas erradas que ele fez. Ele tinha que abrir diante do Pai, aqui ó, Pai, tá, Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. e aí ele começa a falar, Pai, eu me envolvi com prostituição, Pai, Pai, eu bebi todas, Pai, Pai, eu fiquei embriagado, Pai, eu briguei, Pai, eu matei um cara, Pai, eu fiz as coisas mais horríveis que o senhor pode imaginar, que eu não consigo nem falar, Pai. Pai, eu me envolvi com coisas terríveis, mas tem uma coisa, Pai, pior do que todas, Senhor, que eu não sei se eu posso nem verbalizar isso, Pai, eu me envolvi com a gaviões da fiel, Pai. Aí o pai falou, então não dá, desculpa, nem o sangue do cordeiro, tô brincando, tô brincando, ela acaba com a pregação, tá tão bem, e eu tenho a impressão que a gente se tornou especialista de se arrepender da nossa lista de coisas erradas, na moral, a gente sabe como fazer, vai, quantas vezes você veio pra frente aqui, joelhou nesse altar aqui, e abriu diante de Deus, Pai, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, chorou, molhou o altar aqui, o problema, cara, é quando você chega no mais velho, e o mais velho não tem uma lista de coisas erradas, ele tem uma lista de coisas certas, e se arrepender da lista de coisas erradas, eu e você sabemos como fazer, mas o que Deus quer nos ensinar hoje é como se arrepender das coisas boas que você fez, como se arrepender quando você chega diante do pai e se só tem coisa certa que você fez, como se arrepender das coisas boas que você fez, pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua, e o pai está lá, se arrependa, eu fiz tudo certo, você precisa se arrepender, cara, porque eu quero que você entenda uma coisa, ser cristão, cara, é mais profundo do que você imagina, ser cristão é o cara que se arrepende da lista de coisas erradas que fez, mas também se arrepende da lista de coisas certas que fez, com a motivação errada por trás, cara, entenda, Deus não está vendo você obedecer a listinha, Deus está vendo o seu coração por trás de cada ato que você faz, cara, talvez algumas pessoas hoje precisariam vir diante do altar e falar assim, pai, eu me arrependo do jejum que eu fiz, porque não foi por amor a ti, foi para ter as suas coisas, pai, eu me arrependo do dízimo que eu dei no mês passado, porque não foi por amor a ti, foi para ter as suas coisas, pai, eu me arrependo da campanha, eu me arrependo da vigília, eu me arrependo da oração da madrugada, porque não foi por amor ao papai, foi para ter as suas coisas, papai, eu não oro porque eu te amo, eu oro porque eu quero as coisas, cara, será que a gente não tem que trazer uma lista de coisas certas que a gente fez diante do altar hoje, para se arrepender, pai, eu me arrependo, porque fluiu de um coração que não amo o senhor acima de todas as coisas, fluiu do meu amor pelas tuas coisas, pai, salvação é uma iniciativa do pai, que espera uma resposta sua de arrependimento, das coisas erradas que você fez, e das coisas certas que você fez, com a motivação errada por trás, e por último, Jesus nos ensina o que é santidade, grande pergunta é essa gente, de como andar em santidade, esse menino tinha uma fórmula, ele tinha uma fórmula de como ele ia consertar a vida dele, ele sabia que estava tudo errado, ele sabia da lista dele, e aí ele vem diante do, ele está lá no chiqueiro, ele já montou um powerpoint, entendeu, já sei que eu vou falar para o meu pai, e a fórmula, a estratégia daquele menino era a seguinte, olha, eu vou chegar lá, e eu vou fazer uma proposta para o meu pai, pai, peguei contra ti, quando o céu não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus, empregado, é a palavra, por quê? Por que ele não falou me aceita como um escravo? Não, ele falou me aceita como um empregado, empregado, gente, era alguém que não morava na fazenda, morava na comunidade, e trabalhava na fazenda, porque qual era o raciocínio dele, de como todo judeu? Para o judeu, gente, não basta você pedir perdão, você tem que pagar o que você fez, você mata lá a vaca do judeu lá, você fala assim, cara, me perdoa, ele fala, cara, isso aqui não é questão de perdão, me dá outra vaca, simples, ele pensou, eu vou voltar e vou falar, pai, me dá um salário e eu vou pagar pelo que eu fiz, pai, me dá um salário que eu vou restituir o que eu fiz, e cara, posso dizer uma coisa? É a estratégia de boa parte da igreja, faz as coisas para Deus para pagar o que fez, se sente culpado, faz um monte de coisa errada lá e fala, agora eu vou ler uns cinco capítulos da Bíblia para compensar aqui, agora eu vou orar meia hora em seguida, sem parar, vou em todos os cultos, célula, vou em tudo, tudo que tiver, vou até me vestir de mulher e vou vir lá no sábado, é tão culpado que eu estou sentindo, a não ser que seu pecado tenha sido, ele tinha uma estratégia para andar em santidade, eu vou pagar meu pai, eu nem vou ter mais relacionamento com meu pai, porque eu vou ter que morar fora, eu vou só trabalhar para o meu pai, e quanta gente tentando trabalhar para Deus, só que o que é muito doido é que esse menino chega, o pai não deixa nem ele fazer a proposta, pai, peguei conta a ti, conta o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, ele fala, cala a boquinha, traz anel, traz capa, traz sandália, eu nem ouvi sua proposta, porque não vai funcionar, era questão de um mês para você estar fora de novo, porque não vai funcionar, o que você fez é impagável, cinco capítulos da Bíblia não vai pagar, o que você fez, a gente tentou algumas estratégias como igreja, a gente pensou assim, já sei, para a galera andar em santidade, vamos enfatizar a lei, que se eles decorarem a lei, eles vão andar em santidade, funcionou? não, aí uma galera pensou assim, não, já sei, para andar em santidade, você precisa saber o que é o inferno, aí a gente começou a pregar sobre o inferno, fizemos todo o filme do inferno, fizemos tudo, se o cara tiver medo de ir para o inferno, ele vai andar em santidade, funcionou? não, aí ele falou, não, vocês são muito negativos, o cara andar em santidade, ele tem que saber o que é o céu, aí a gente começou a pregar sobre o céu, e anjos, vejo anjos voando neste lugar, subindo e descendo, e tudo, que tal, aí ele falou assim, porque o cara quiser o céu, ele vai andar em santidade, funcionou? não, porque só tem uma coisa que nos faz andar em santidade, só tem uma coisa que é forte o suficiente para fazer a gente andar em santidade, só uma, e o pai sabia o que era, eu quero que você, você saia daqui entendendo, só tem uma coisa capaz de nos fazer andar em santidade, e se chama, a graça do pai, só, só existe uma coisa capaz de nos fazer vencer o pecado, a graça do pai, por isso que Paulo terminava tudo dizendo, cara, e que a graça de Deus esteja com vocês, é pela graça, é a graça, é a graça, só isso é capaz de nos fazer andar em santidade, cara, às vezes eu fico imaginando, que eu quero que você entenda isso, eu vou encerrar, eu quero que você entenda, eu fico imaginando assim, aquele menino acordando na manhã seguinte, você já imaginou essa cena? amanhã seguinte, aquele menino acorda, e de repente ele está numa cama, que ele não merece, e ele olha, ele está vestindo um pijama, que ele não merece, e ele levanta, e ele está dentro de um quarto, que ele não merece, e ele vai para uma cozinha, que ele não merece, e ele senta numa mesa, que ele não merece, e ele pega um pão, que ele não merece, e uma manteiga, que ele não merece, e entra o pai, que ele não merece, e o pai fala, e aí filho, dormiu bem? Bom te ter de volta, hein filho? E o pai fala assim para ele, filho, será que você poderia fazer uma coisa para o pai? É uma coisa difícil, tem que ir longe para o pai, será que você poderia fazer? ele olha para a cama, ele olha para o pijama, ele olha para o pão, ele lembra da festa, e ele fala assim, pai, como que eu falaria não para o senhor? como que eu posso falar não, depois de experimentar, a graça do pai? O que eu quero que você saia daqui entendendo, é que santidade, não é o que você faz para conquistar o amor de Deus, santidade não é o que você faz para pagar a Deus, santidade é a nossa forma de agradecer, o que Deus já fez por nós, cara, cara, é só quando você teve um encontro com essa graça, é só quando você já sentiu o que é essa festa, é só quando você olha para tudo na sua vida, e você entende, eu não mereço, é que você consegue, olhar para as palavras desse pai, e falar, como que eu vou falar não para o senhor? Olha o que o senhor fez por mim, é por isso que nós temos que acordar todo dia, olhando para a cruz, a cruz é essa festa, olhando para a cruz, olhando para os mandamentos, olhando para a cruz, olhando para os mandamentos, e falando, como, como, que eu vou falar não? tem como falar não? tem como falar não? é por isso que Jesus vai falar, cara, aquele que não obedece os meus mandamentos, significa que o amor do pai não está nele, entenda, a gente entendeu errado esse versículo, a gente pensou o seguinte, aquele que não obedece os meus mandamentos, não ama Deus, não, ele está dizendo, aquele que não obedece os mandamentos, ainda não entendeu, quão amado é por Deus, porque o dia, em que você tiver um encontro, com essa graça do pai, é impossível falar não para ele, porque santidade, não é o que você faz para pagar Deus, porque ele terminou essa história, dizendo, está tudo pago, santidade, não é o que você faz, para conquistar o amor de Deus, ele já é apaixonado por você, porque Deus te amou de tal maneira, mas de tal maneira, que ele não pegou um anjo, que ele não pegou o maior arcanjo que ele tinha, ele pegou o único filho que ele tinha, e enviou o cara, o que você precisa entender hoje aqui, é que para aquele menino voltar para casa, alguém ia ter que pagar o preço para ele voltar, para aquele menino voltar, alguém ia ter que pagar a conta para ele voltar, e sabe quem ia pagar a conta para ele voltar? o único na história que está bravo, quem ia pagar para esse menino voltar, era o irmão mais velho, porque a cama que ele ia dormir, era do irmão mais velho, porque o pão que ele ia comer, era do irmão mais velho, e a capa que ele vestiu, era do irmão mais velho, o pai fala isso para ele, tudo o que eu tenho, é teu, o irmão mais velho teria que bancar, e pior de tudo, se o pai aceitasse ele de volta, tinha que colocar ele na herança de volta, o irmão mais velho ia ter que pegar, a parte dele, e repartir de novo, para aquele menino voltar, só que eu tenho uma notícia para te dar, eu vim aqui só para uma coisa, para te falar quem é o seu irmão mais velho, o seu irmão mais velho, se chama Jesus Cristo, e ele decidiu pagar a conta, para o pai ter você de volta, ele decidiu pagar a conta, para ter você de volta no reino, ele falou pai, traz eles de volta, que eu banco a volta deles, com dinheiro não, com o meu sangue, com o meu sangue, com o meu sangue, eu pago para eles voltarem para ti, é por isso que a gente canta, para o nosso irmão mais velho, é por isso que a gente ora, para o nosso irmão mais velho, é por isso que a gente celebra, o nosso irmão mais velho, é por isso que a gente vive, para o nosso irmão mais velho, É por isso que eu quero ser igual ao meu irmão mais velho Foi ele que pagou essa conta Pra herança ser tua de novo, cara E hoje É dia de sentar na mesa com o nosso irmão mais velho Uma palavra chave Uma palavra chave da Bíblia É lembre-se Porque como eu disse pra vocês, santidade Não é mais uma questão Que você faz olhando pra frente Santidade é algo que você faz olhando pra trás Pra cruz do Calvário Por isso que a palavra chave é lembre-se Por isso que todas as festas do Antigo Testamento Era pra o seguinte fim Lembre-se 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 que vocês estavam no Egito E eu libertei vocês Lembre-se que vocês eram escravos E eu libertei vocês E Jesus termina a última reunião Com os discípulos Dizendo Pegue esse pão Pegue esse cálice Lembre-se e façam isso em memória de mim Lembre-se Toda vez que você cair Lembre-se Não simplesmente se lembre da lei Lembre-se 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 da graça Lembre-se do amor Lembre-se do sangue Lembre-se do corpo Lembre-se Lembre-se Foi por vocês Lembre-se Foi por vocês Lembre-se Foi por vocês E eu paguei o preço Pra ter vocês de volta Essa é a noite Que nos lembramos Cara Eu tenho um pai Eu tenho um pai Eu não sou mais ova Eu não sou filho de uma meredriz Eu tenho um pai Eu tenho um destino Eu sei pra onde eu vou Eu tenho um destino Eu tenho uma herança Ele tem um destino Eu tenho um destino Sinto a malha e os meus filhos Espírito de Deus Deste fim do amor Nosso Espírito Nós somos Somos justos Somos justos Nós somos Somos justos Nós somos Somos justos Com tudo Com tudo Com tudo Aos que receberam E aos que creram em Seu nome Meu nome Deu-lhes o direito De se tocar em Seus filhos Seus filhos Espírito de Deus Testifica com o nosso Espírito Espírito Nós somos justos Somos justos Filhos Nós somos Nós somos Nós somos Somos justos Teus filhos Nós somos Nós somos justos Teus filhos Com tudo Com tudo Com tudo Aos que receberam E aos que receberam E aos que creram Em teu nome Espírito de Deus Deus Eu lhes o direito Nós somos Nós somos justos Filhos Quem você é? Nós somos justos Filhos Nós somos Nós somos Nós somos justos Filhos Nós somos, somos os seus filhos O Pai me adotou Teu amor me contou Eu era orfão, hoje sou filho O Pai me adotou Teu amor me contou Hoje eu era orfão, hoje sou filho O Pai, o Pai O Pai me adotou Teu amor me contou Eu era orfão, hoje sou filho O Pai me adotou Teu amor me contou Eu era orfão, hoje sou filho O Pai me adotou Eu era orfão, hoje sou filho O Pai me adotou